Hoje, o diretor municipal de esportes aqui de Piuí, o Matheus Palinha, em entrevista à repórter Roseli Amorim, contou sobre o curso de árbitro de futebol que será realizado em nossa cidade. E também falou de outras novidades do esporte municipal. Matheus, boa tarde. Nos fale sobre esse curso de árbitro para futebol que vai acontecer aqui em Piuí. Boa tarde. Boa tarde, Roseli. Boa tarde a todos os ouvintes aí da 100,3. Esse curso nós estamos trazendo em parceria com a Liga Municipal de Desportes de Piuí. Então, nós somos os realizadores aí junto com a Liga. E vai ser um curso muito bacana, né? É uma forma da gente poder capacitar as pessoas da nossa região. E a gente ter um quadro de árbitros com bastante referência e capacidade para poder fazer o apito de todas as jogos aqui da nossa região. Esse curso é em parceria também com a Federação Mineira, a Escola Mineira de Arbitragem, que vai vir aqui. É um palestrante aí, um ministrante no caso, né? Que é o Joel Tolentino. Foi árbitro do CBF, árbitro da Federação Mineira. Então, uma referência dentro da arbitragem. Ele vai ministrar o curso para nós, para todas essas pessoas aí. A inscrição gratuita. E eles poderão ser certificados pela Federação Mineira como árbitros federados. O curso irá acontecer durante três dias, né? No dia 17, será aula teórica. Vai ser ali na Escola Josina Alvim. Dia 18, também na Escola Josina Alvim. Dia 19, aí nós temos a parte prática que nós vamos estar realizando lá no Campo do Atlético. Mais um parceiro nosso. Também queria agradecer aqui toda a diretoria do Atlético, que está cedendo o espaço. E à tarde terá a prova, né? Para poder ver o conhecimento, se adquiriu mesmo, se você está apto a ser certificado pela Federação Mineira. Então, a gente está muito feliz e a gente acredita que vai somar muito para o esporte na nossa região. Matheus, o JOEP já está sendo programado. Eu gostaria que você nos falasse sobre essa programação. Quantas escolas aqui de Piuí irão participar? Para quem não sabe, o JOEP são os Jogos Escolares de Piuí. São seis escolas, né? A Escola Professor Horta, a Escola João Menezes, o Colégio Losanglo, o Colégio Presbiteriano, o Instituto Federal e o Instituto Perfil de Educação. São essas seis escolas que sempre participam dos Jogos Escolares. E, consequentemente, a gente tem uma classificação para o GENG. Então, essa é a primeira reunião. A gente sentou as nossas ideias do departamento. Nós colocamos para eles, né? Que a ideia nossa é implementar novas modalidades para a gente poder dar uma oportunidade maior para o esporte educacional. Que é fomentar essa qualidade de vida das crianças aí. Não só nos esportes coletivos, mas nos esportes individuais também. Tem muita criança que, às vezes, não se encaixa muito bem nos esportes coletivos, mas no esporte individual ela arrebenta, né? Tem muitas qualidades para poder estar participando. Tá certo. Quantas modalidades são? Quais são elas? As modalidades dos Jogos Escolares serão as seguintes. Futsal, voleibol, handball e basquete e xadrez, que já aconteciam. E nós estamos implementando novas modalidades, que é o ciclismo, o skate, o tênis de mesa, peteca, atletismo, natação, vôlei de areia, jiu-jitsu e karatê. Essas novas modalidades que nós estamos querendo implementar, isso tudo vai depender de uma avaliação dos profissionais, né? Dos professores de educação física, dos diretores, para ver se a gente vai ter essa demanda. Nós queremos muito crescer os jogos e dar mais oportunidade para a criançada, né? Mas depende desses aspectos. E no caso seria isso, né? O local dos jogos a gente ainda está para definir, né? A gente acredita que nós vamos estar realizando no mês de abril os jogos escolares. Mas cada etapa, né? De cada modalidade a gente deve definir passo a passo, né? Falinha, e o público vai poder estar presente aí nesse JOEP? Pois ele, essa questão do público é um pouco complexa, né? Pelo momento que a gente está vivendo, nós temos, assim, essa preocupação gigante, né? Nós até levamos a ideia do JOEP para o comitê da Covid, passei tudo para eles, mas nós, até o momento, será de portão fechado. Os jogos serão todos escalados, né? Um jogo inicia às 6 horas da tarde, um exemplo, só com as duas equipes que vão jogar. E tem um protocolo lá dentro. O atleta que estiver de fora fica de máscara, né? Quem estiver jogando pode tirar a máscara, devido ao esforço ser muito grande, né? E a máscara atrapalha muito. Então, seria mais ou menos dessa forma. E depois um intervalo para as equipes saírem e entrar novas duas equipes no ginásio e aí vai. Então, seria basicamente assim. Não tem previsão de mudança, né? Essa ideia a gente vai estar mantendo até a última hora. Só vamos liberar a presença de público se caso a gente tiver o aval do comitê da Covid, né? Que é a questão da vigilância sanitária e da saúde. Mas, inicialmente, né? Vai ser de portão fechado. Certo. Palinha, mais alguma novidade para você nos passar, a gente passar para os nossos ouvintes? Roseli, eu estou muito feliz, né? Com o nosso calendário. A gente criou um calendário esportivo aí. Então, a gente está com muitas novidades repletas de eventos para estar fazendo esse ano. Vamos ver se a pandemia vai deixar a gente estar realizando. E um dos eventos que estão mais próximos agora para a gente poder realizar também é o Piuí Race MTB, que é uma prova de ciclismo que a gente vai estar realizando ali na região da Belinha, no mês de março. Nós até soltamos já as inscrições. As inscrições estão sendo feitas no site da Prefeitura. Lá tem todas as informações. São dois formatos de prova, né? Que é a competição e o turismo. A competição terá, em média, de 50 a 55 quilômetros de prova. E a turismo, de 20 a 23 quilômetros de prova. Premiação para os cinco primeiros lugares da categoria pró, que é a da competição. O da turismo não terá premiação, né? Que vai ser um evento mais de participação. E também nós vamos estar premiando, no geral, né? Os cinco primeiros também, no geral, tanto no masculino como no feminino. Então, mais informações no site da Prefeitura. Está tudo lá. Você faz inscrição online, gratuita. E vai ser show de bola. E lembrando, a prova vai ser cronometrada, né? Um atrativo a mais ainda para o pessoal. Vai ser super bacana. Plaquinha de identificação. Pontos de apoio para a gente poder estar ajudando os ciclistas que necessitarem. Então, vai ser fantástico. Essa aí é mais uma novidade, né? E tem outras mais, mas vamos aguardar aí. De aos pouquinhos, a gente vai soltando.